Nesse vídeo eu tenho dinheiro de verdade do Minecraft pra contratar youtubers Eles vão me ajudar a zerar o jogo, me dando itens super poderosos Então deixe seu like, se inscreva no canal e assiste esse vídeo até o final pra ver se eu consegui zerar o jogo E quais youtubers apareceram Então beleza, eu tenho 8 notas de 100 reais aqui E supostamente elas vão me ajudar a zerar o Minecraft Só não faço ideia ainda de como, né, no caso, mas tudo bem Bom, vamos começar pegando madeira e já tem um troço Ah não, já tem coisa estranha Eu falei, você começa com dinheiro no Minecraft Dinheiro de verdade no Minecraft Óbvio que vai ter alguma coisa estranha Eu espero que seja pra gastar, pra ajudar Ah, 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 no caso eu consegui alguma coisa Bom, vou pegar um pouco de madeira e vou lá ver o que que é esse negócio Que agora eu fiquei curiosa, fiquei mesmo Tô, tô curiosa pra saber Eu tenho 800 reais no caso, né, que eu tenho 8 notas de 100, então eu tenho 800 reais Bom, já tem um pouquinho de madeira e vamos ver o que que tá escrito nesta placa Compre um youtuber Apenas 200 reais Oxi, e tem um funil aqui Compre um youtuber apenas 200 reais Ixi Será que é pra isso que é pra eu usar meu dinheiro? Será que eles vão me ajudar a zerar o mining? Eis a questão Vou comprar um youtuber Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso Ah, beleza Então tá, né, vou jogar aqui 200 Joguei E vamos ver, será que alguém aparece aqui? Aí eu espero que não seja um golpe Ah, pera Idelis Oxi Que doideira E aí, meu, beleza? E aí, é, pelo que eu tô vendo aqui Parece que você me comprou É, agora eu te contratei, viu, que eu paguei duzentão Duzentão Pra você me ajudar aqui A zerar o Minecraft de alguma forma Você que me ajudava É verdade, apareceu aqui na minha tela Eu preciso ajudar você E... Ah, eu sei como te ajudar Ah, ufa Ainda bem que eu não levei o golpe Então, imagina Tem tanta gente levando golpe Golpe do... Do... Do anota Golpe do Pix Tem tudo agora, né? É, então Pois é, tem que ter cuidado Ainda mais você jogar dinheiro num negócio que você nunca viu É, num funil suspeito aqui É... Tá, mas Deu certo É, realmente Deu certo Deu, tá E o que você tem pra me ajudar, hein? É... Com super picareta Caraca, Júlia Que legal Super picareta? É, eu tenho que te dar nove picaretas Nove picaretas E pra você precisa ter Ter muito cuidado, viu? Por que? Tem muito cuidado Porque ela é muito poderosa E você tem que juntar as nove Mas o que tem que juntar com nove? Ah, tá, juntar É, você precisa juntar as nove Em uma... Em uma craft table E... É... Ela vai ficar super poderosa Então vai ter que ir daí, ó Caramba É sério? É sério Mas cuidado, viu? Aqui tá falando pra você ter muito cuidado Tá, nove Então você me deu nove Tá, beleza Tá Então é isso que você tem pra me ajudar? Eu acho que eu... É, acho que é isso Eu acho que eu tenho que ir embora agora Ah Nossa, mas do Zentão Foi só dois... Um minuto? É, mas é uma super picareta E você vai encontrar diamante Tá cara a hora dos youtubers, hein? A hora tá cara, hein? Tá ganhando bem, Fidelis Tá rico? Caraca Poderia ter mais coisas dessa daí, hein? Eu aceito Ai, ai Tudo bem Então valeu pela ajuda Vou tentar misturar aqui Valeu Tá Beleza Depois se não funcionar Vou reclamar lá Não reclamei aqui, viu? É, ó Dá cinco estrelas pra mim depois, viu, Júlia? Tá, bom mesmo Tchau Tchau Beleza, galera Vamos ver esse negócio de picareta Super picareta Ó, vamos lá A gente bota uma picareta aqui Bota outra aqui Uh, uh Interessante A gente tem uma Tic Picareta Picareta Diamond Big X Tá, beleza E aqui A gente coloca aqui Very Tic Very Tic Beleza E aqui Uh Wow Ok Wow, ok Meu Deus Tá Eu acho que Olha só Cada Quanto mais que a gente vai juntando Maior vai ficando Isso é realmente necessário? Eu tô com medo Tá Vamos lá Aqui Uh Você é doido Nossa, galera E agora? Isso precisa parar Meu Deus E aqui Uh Pare Não se atreva a usar isso Tá Aqui é o limite Aqui é o limite Mano Eu acho que isso aqui vai ficar muito forte Será que eu passo uma picareta desse tamanho mesmo? Vai quebrar um chunk inteiro isso aqui Isso aqui quebra um chunk inteiro Ó Ó O limite Nem precisa de nove o limite O limite é Ó Porque aqui já aparece O limite é oito Aí a gente tem aqui Cara Eu tô com medo de fazer uma muito grande Vai que Ah É aquelas que lagam a Minecraft Eu vou fazer um pouco menor Vai Vou fazer mais ou menos aqui ó Deixa eu ver Você é doido Beleza Eu vou fazer essa As outras Porque senão vai ficar lagando Já tô até vendo Ó Vamos lá Você é maluco Vamos quebrar alguma coisa aqui Ah Ótimo Essas daqui já é daquelas que travam Minecraft Excelente Beleza É bom pra pegar minério pelo menos Tá Eu vou buscar diamante então né galera Com essa picareta Vamos lá Meu Deus Tá Definitivamente Tem que tomar cuidado Eu acho que se fosse maior que isso Ia ser meio perigoso Porque olha só Só desse jeito Já trava tudo pra mim Meu Deus do céu Ó Mas eu consigo encontrar Muitos minérios Vamos quebrando mais Vou quebrar mais Galera Vou quebrar mais Vou atrás de bastante diamante aqui Jesus Ainda bem que eu não fiz a maior então Acho que se eu tivesse feito a maior Ia ser meio perigoso Pra falar a verdade Ah Tá Achei esmeralda Que camada é essa aqui Camada Sei lá Que camada é essa Pra mim não tá aparecendo Não sei porquê Bom Beleza Vamos lá Quebra aqui Quebra mais Mano Bagulho Trava Minecraft Meu Deus Eu não posso perder minha alma É o lugar lá Da Da Aquela parte lá Que eu tava mineirando Não Que eu tava pegando as coisas Gente Olha o tanto de minério Não Não é possível Uma hora eu vou achar Diamante aqui Vou quebrar aqui Eu vou achar diamante Galera Meu Deus Olha Deu até fazer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Bem que ele falou Pra tomar cuidado Meu Deus Olha isso Gente Caraca Quase morri Eu quase morri Beleza Vamos quebrar pra lá Então agora Nossa Vai vir lá Vai vir Lá Vai vir de novo Não Corre Corre Sai E até agora Ali Diamante Aí ó Pelo menos Deu pra achar o diamante Que eu queria Né galera Aí Pronto Beleza Achei diamante O legal é que eu tenho Essa picareta doida Mas eu não tenho Uma picareta normal Pra pegar o diamante Beleza Sai da frente Lava Eu preciso pegar Meu diamantezinho aqui Sai da frente Nossa Isso aqui vai quebrar É tudo Já tô até vendo Deixa eu jogar Isso aqui fora Joga fora Essas porcaria aqui Tudo isso Meu Deus Ah Eu tenho sim Uma picareta normal Galera Aqui Achei diamante Então Nesse pique A gente acha Muito mais diamante Ó Só quebrar aqui Meu Deus Tá Ó Mais diamante Ali na frente Já tô até vendo Você tem que tomar cuidado Com a lava É só no começo Que dá uma lagada Depois deslarga Ok Mais diamante Agora que eu tô Na camada certa Tá mais fácil E aí Eu vou ficar Full diamante Desse jeito Tá Beleza Finalmente Vou conseguir sair Dessa caverna aqui Já peguei Um pouquinho mais de diamante Também peguei um pouco De ferro Agora É Deixa eu Jogar Amor Esse tanto de bloco Que ficou aqui E provavelmente Deve estar um pouco Lagado ainda Mas daqui a pouco Vai melhorar Porque vai sumir Esses blocos Que estão no chão E vai parar De me atrapalhar Bom Beleza Vou ficar só com isso aqui Que já é suficiente Dois packs de bloco Tudo bem que bloco Eu podia ter um pouquinho mais Agora já foi também Nossa Eu aguento mais ver bloco Nesse negócio Ah Vou aproveitar Eu vou fazer então Uma fornalha Eu não peguei carvão Cara Eu peguei tudo Menos carvão Gênia Mentira que eu não peguei carvão Eu consigo pegar carvão ali Né Ah Tem muito carvão aqui Ainda bem Eu peguei tudo Menos carvão Gênia Excelente O que é aquilo ali embaixo Ah É aquele bicho lá Aquela lula esquisita Né Nossa Nunca tinha visto aquilo galera Meu Deus É uma lula toda estranha Azul Mas eu não lembro Qual é o nome desse bicho É o novo Da Da Mas eu não Enfim Bom Já tenho o suficiente aqui Já dá pra eu sair daqui de novo Pula pra fora E Beleza Deixa eu sair de perto Desse tanto de bloco Dropado Que não vai dar certo não Desse jeito Já fiz uma fornalha E vou colocar O ferro pra assar Também Que provavelmente Vou precisar de balde Essas coisas vão me ajudar E Também Ah Eu já posso fazer um full Diamante Né Mas Eu não vou fazer agora não Vou esperar Eu vou Vou contratar o próximo youtuber Primeiro Que vai que Né Eu posso usar esse diamante De outra forma Então Beleza Ah Próximo youtuber Mais duzentos reais Pronto Vamos lá Vamos ver quem que vai aparecer Que vai aí Coração Durma filhinho Ah Nóila Meu Deus Que susto O que é que eu tô fazendo aqui O que é que eu tava cantando Ei Eu tava Eu tava cantando a música Na minha casa Ai Era essa a música Que você tava cantando Na sua casa É porque eu tenho um bebê É uma longa história Tá bom Então tá né E como é que eu vim parar Aqui do nada Ah então É que eu acabei de te contratar Nóila Contratar E desde quando eu trabalho Ah é Eu trabalho É paguei duzentos reais Aqui pra máquina E você apareceu Pra marca Mas era Pode ter pago pra mim Ah Vai que você recebe depois né Ah Então vamos Senão eu vou pegar essa máquina Tá Ô Ô Ô Nóila é o seguinte Eu preciso de ajuda Pra zerar o Mine Como você pode me ajudar Ah Você Ah tá Nossa Você pagou duzentos reais Pra zerar o Minecraft Na verdade Eu tenho oitocentos Eu contratei primeiro Você Depois Não Fidelis Agora veio você E agora não sei quem Que vai vir próximo não Então vamos fazer negócio Se você me der esses oitocentos reais Eu vou Até o final Eu tenho que contratar mais ninguém Não dá dinheiro pra máquina Eu fico com dinheiro Compre coxinha pra nós dois A gente vai Passa Toma um pastel Com caldo de cana E fica top Ô Nóila Oi Mas é um youtuber Duzentos Eu tenho que ir Um de cada vez Ai tá bom Ó Espero eu receber depois Ah Eu tinha alguns itens aqui comigo Que eu tava levando meu bebê pra dormir Depois eu ia sair pra explorar Mas posso te dar eles Tá bom Pode ser Eles podem me ajudar Ah É um arco com infinidade Não é muita coisa É uma flecha Arco com infinidade Top É E também tem os meus netherite Que eu tava economizando Já tinha um tempo Mas Mas por duzentos reais Eu te dou eles Pega Ah Então beleza Dezesseis netherite Perfeito Vai dar pra fazer um full netherite Com meu diamante Ih Sério Sério Que legal Tá Top Então Já que você não vai mais me dar dinheiro Eu vou voltar pra minha casa Ah Beleza Depois a gente conversa Viu Por onde que eu volto Por onde que eu vou Ah Eu não faço ideia Dóia Vai andando aí Que daqui a pouco você some Será que se eu Tipo Ficar aqui nesse funil Eu entro lá ou não Hum Pode ser O mil me leva pra algum lugar Ih Não é que funcionou mesmo Eu hein O funil levou o Dóia embora Tá Então com o negócio Noila eu consigo Ah Fiz errado Era isso aqui Eu ia fazer Esse negócio aqui E eu consigo fazer um full netherite Agora Agora as coisas estão melhorando Galera Olha aí ó Capacete E pronto Vamos lá Vamos colocar aqui E a gente vem E coloca o netherite assim Olha Vou ficar full netherite Cara Nossa Ela salvou muito Até consegui mudar minha Minha Picareta Pra netherite Sobrou ainda bastante Ah não Isso aqui não dá pra mexer não Tá Beleza Não vou misturar as coisas não Beleza Então agora eu tô full netherite Ainda dá pra fazer uma espadinha É Vou fazer uma espadinha Calma aí Aqui Ou eu faço um machado Faço uma espada Ou eu faço um machado Eu vou fazer um machado Porque eu já tenho três aqui Aí eu vou fazer um machado de netherite Ou depois que qualquer coisa eu pego mais diamante Beleza Fiz um machado Uma espada Tem um arco de infinidade Acho que chegou a hora de contratar Outro youtuber Vamos lá Ah Beleza Já vou pegando ferro aqui Vou fazer Também balde Ó Balde é uma boa Balde é uma boa Ah Vou fazer Esquerda Pra que eu vou precisar de esquerda Não sei E se eu precisar ir pro nether Não Alguém tem que me ajudar A não precisar ir pro nether Pelo amor de Deus Beleza Tá terminando de assar o meu ferro aqui E Faltam 400 reais Eu tenho mais dois youtubers disponíveis Pra contratar O que será que eles vão me dar Hein galera Agora eu fiquei na dúvida Tô curiosa pra saber Vamos esperar assar o ferro aqui E Beleza Ah Caraca Eu tô muito curiosa Mas lá vem Deixa Deixa só aqui Faltam mais dois E Pronto Ah Cara Agora Eu quero ver Quem que vai aparecer Boa Agora vamos lá Mais 200 reais Pronto E agora hein Vamos ver Ah Ah Razor Como é que eu vim parar aqui hein É Então Razor Deixa eu te explicar Eu acabei de te contratar Ah lá vem Lá vem Agora você trabalha pra mim Razor Eu vou trabalhar pra você? É Você é agora meu funcionário Youtuber E quando é que eu vou ganhar 200 reais Eu tô valendo só isso? É 200 reais Tá barato Não 200 reais Não dá nem pra comprar uma pizza Direito Júlia Ah mas é rapidinho Nossa Uma pizza Não dá pra comprar Não sei Tô brincando Vamos lá né Vamos lá né Ó Você sabe que aqui na minha cidade Tem uma pizza que é 20 Dá pra você comprar 10 pizzas Então Eu vou morar aí então É Ah não Mas aí Pra você morar aqui É você que tem que me pagar O aluguel Nossa aí não 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 Então ajuda rápida Não se preocupa Eu preciso que você me ajude De alguma forma A zerar o Minecraft Hum Ajudar a zerar a mãe Tá já sei Eu conheço Pega esse negócio aqui Magma 10 blocos de magma Pega esse negócio aqui Oxi Ah Mederite 10 blocos de mederite Pega esse negócio aqui também Uma espada de ouro É Esses três itens fazem uma coisa Muito especial aqui Mas não vou falar o que que é não Se vira agora Tá bom O que pra eu me virar Ó Já ajudei agora Não posso ficar aqui muito mais tempo não Júlia Falou Tá né Oxi Boa sorte aí viu Oxi Tá né Bom É Esses três itens juntos Dão uma coisa muito especial Uma espada Será que é craftando? Vamos ver Craftando Craftando Nossa Mas como é que eu vou adivinhar o craft De uma coisa Não Não Definitivamente não é assim E se eu dropar? Pode ser Mas deixa eu Deixa eu ver aqui Dropa uma espada Dropa 10 blocos de magma E Eita Meu Deus Que que é isso? Meu Deus Do céu O que que é isso? É uma espada Não acredito Uma espada Mano Olha essa espada Não acredito Caraca Ela é muito forte Ela é muito forte Não acredito O que que ela faz? Ela 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 tem dano Ela tem a habilidade De desintegrar Ela tem Não sei o que E Não sei o que Tá Beleza né Deixa eu Deixa eu testar aqui A espada na ovelha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ela é bem forte Bem forte Então tá Nossa Ainda bem que eu não fiz uma espada de netherite Então Porque agora eu tenho Uma super picareta E uma espadona Muito forte também Ih Já aproveito E pego comida aqui também Opa Comida assada E posso usar Pra derrotar o ender dragon Deixa eu ver Se eu consigo fazer alguma coisa ali com o cavalo Eita 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 Meu Deus Eu acho que eu preciso tomar mais cuidado com essa espada aqui Definitivamente eu preciso Meu Deus Tá Tá Eu tenho que tomar mais cuidado Eu tenho que tomar mais cuidado Mas já deu pra entender bem Que ela faz coisas muito legais Como por exemplo É Ser muito forte E bater na ovelha Tá Eu vou parar de usar esse troço aqui Porque ó Ó Ó Ó Tá vendo É muito doido isso aqui E eu vou usar no ender dragon Né Bom Então vamos lá Agora os últimos 200 reais Eu vou precisar usar no último youtuber Quem será que vai aparecer aqui Pra me dar os últimos itens Que eu preciso O que será que eu vou ganhar Vamos lá Um Dois Duas notas 200 reais Hum Vamos ver Ai Uou 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 Você vê Tá barato Que coisa maluca Tá Mas o que você precisa O que você precisa É Pois é Eu tô Eu contratei alguns Eu tinha 800 reais só Né E aí eu contratei Ó Galera Tá me ajudando a zerar o mine Entendeu Eu preciso dar só ajuda Pra zerar o mine também Aí depois você pode ir Entendeu É só 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 Alguma coisa Sei lá Paraca Kitbin Pera aí Deixa eu ver aqui no meu bolso Eu tenho a coisa perfeita Pra te ajudar a zerar o mine Ah Então tá bom Cadê Eu tenho um capacete mais forte De todos os tempos Ah não Um capacete de Né Dorita Não Isso aqui é um capacete Tá Pode ler Lê o nome aí Pode ler Ah tá Isso aqui que tá na minha cabeça É o que Esse daí Deve ser um capacete Badrock Experimentem Tibim Esse daí é o capacete mais forte do mundo Ah Essa é a ajuda que você tem Vai dar Ai que linda que ela ficou Ó Toma aqui Eu tô brincando Eu vou te dar isso daqui Tá Ah Que susto Agora sim Muti Aham Aham E eu tenho também Isso daqui Só que São só 11 Eu só te dei 11 Por quê? Por quê? Pra você conseguir essa Você vai ter que falar assim Eu e Tibim Júlia Adoro a Muti Ela é a youtuber mais legal De todas Ô Muti Você esqueceu que eu Que tô te contratando aqui Tá bom Então eu vou embora A gente vem Tchau Não Muti Eu paguei 200 reais Eu vou no código de defesa Do consumidor Ah é Você vai me processar É o burro Cadê? Vai Pode ir falando Que eu sou sua melhor amiga Desse dia Ah Muti É a melhor amiga Eu adoro o canal dela Ah Muito obrigada Boa sorte Pra gerar o mine Viu Agora eu vou nessa Eu preciso ir lá Fala com a Santa Lucas Fala com a Santa Lucas Tá bom Tchau Muti Tchau E tchau Eu hein Esquisita Tá Então agora sim Eu tenho tudo Pra fazer O portal do fim E pro fim E derrotar o Elder Dragon Então aqui tá de boa Ó É só Fazer assim De dentro Né Que eu já cometi o erro De fazer o portal De qualquer jeito Não dá muito certo Não Deixa eu ver Ah deixa eu pegar água Galera E deixa eu tirar Esse capacete Que a Muti me deu De De tartaruga Porque obviamente Ele não protege Tanto Quanto o capacete Normal Né galera Então vamos lá Aqui ó A gente põe por dentro Aqui E agora Pum Vamos lá Deixa eu já deixar Tudo certinho Tudo pronto Tudo prontinho Vou tirar essa picaretona Daqui né Eu não tô afim De quebrar o Finter Na verdade Vamos fazer o seguinte Depois que eu terminar De matar o Dragão Eu até vou até testar Essa picareta doida aqui Vou testar galera Vou testar Essa picareta maluca Aqui Eu quero ver O que vai acontecer Nossa Quero muito ver Nossa Que beleza hein Tá bom o negócio Que tá Tá baixo né É fácil de subir Beleza Então beleza Ele tá ali ó Galera Cadê Ih Sumiu Perdi ele de vista Toma cuidado pra não olhar No olho do Enderman E vou pegar aqui O meu arco Troca aqui Aqui ó Ele aqui Ó o bonito aqui Já acertei A primeira torre A segunda é aqui ó Tem que passar Por ali Por ali Será que passa galera Ai 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 Explodi a outra Ela passa galera Ela passa ali sim ó Ali Aqui ó Aqui tem que ir por baixo Ai quase Ai 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 Que agonia Que agonia Ae foi Lá na frente Ali já foi o outro Ali Nossa acertei nele Que da hora É difícil acertar o dragão Eu acho que foi Lá de cima ali Não tenho certeza Vamos ver ali Ae foi Eu vi também Eu vi também Aqui acho que já foi né Nossa Tem que tomar muito cuidado Com o bapho do dragão Agora se eu não me engano Tem aquela ali ó Também Nossa Não vai dar não Não vai dar não galera Vou ter que subir E eu não trouxe tanta comida Não acredito Bom Deu ruim Pelo menos na parte da comida Deu um pouco de ruim Eu esqueci de trazer comida Vamos dar esse aqui Ainda tem mais um pouco Beleza Mano Eu não tenho escudo Não fiz escudo também Não acredito Eu vou morrer Se eu for quebrar isso aqui Tenho certeza Tenho certeza Que vou morrer Nossa Tô sem escudo Ai Quase Aqui Derrubei Outro Acho que agora acabou De torre Acho que agora acabou Só acertar o dragão Não tem mais como ele se curar Né Aí ó Vamos acertar o bonito Tomara que Ah Tem ali Nossa galera Como é que eu vou acertar ali Ai Acertei Perfeito Não é possível Que agora tenha mais Né Porque eu não tenho comida Sem comida Tá difícil Acertar ele Vem seu dragão Vamos conversar Conversa com a minha espadinha Só fica fugindo das flechas Só fica voando Ai não dá muito certo não Ai acertei Acertei duas flechas seguidas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Agora vou descer lá Vou descer lá Não posso errar Boa Ali Vem 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 Vamos conversar Com a minha espadinha Ih Não tô conseguindo acertar Aê Aê A minha espada é boa É Ah ele ficou parado Pelo menos hein Bastante tempo Vai vai Toma essa Nossa ele me jogou longe Tá Vai dar Vai dar Galera Mesmo não tendo muita comida Vai dar Vou acertar bastante flecha nele Aê Não posso tomar dano desse troço Nem ferrando Não posso tomar dano desse troço Nem ferrando Galera Ali Boa Ai Caramba Vamos lá Vamos lá Ih Não tô Agora não tô conseguindo acertar Galera Ele demorou um ano pra descer Vai demorar um ano de novo Já tô até vendo Vou acabar tendo que matar ele na flecha Será? Longe assim não dá nem pra enxergar ele Ele tá muito longe Tem nem como acertar flecha desse jeito Olha lá Tá descendo Lá de cima é mais fácil acertar essas flechas quando ele tá descendo Aí Vai 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 Isso Boa Não 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 Ai Não acredito que ele fez isso É minha chance É minha chance Com um coração Ai Ai Vai 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 Eu não vou morrer 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 Eu não vou Eu me recuso Eu me recuso Galera A morrer Mentira Caraca, isso nunca Aconteceu Eu matei o Ender Dragon Bom, o que pode ter que a gente ter hoje? Vocês viram que ele morreu E é isso, valeu Nossa, não acredito, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma